E já estamos de volta com o Seu Amazônia Agora. Eu falei que seria rapidinho, né? E o próximo assunto é muito bom, viu? É pra quem gosta de flores. O Festival de Flores de Holambra chegou sabe aonde em Boa Vista. E quem vai contar a novidade pra gente é a repórter Rolana Prances. E depois de passar no Acre e no Amazonas, o Festival de Flores de Holambra chegou em Boa Vista, Roraima. Sobre este assunto eu converso agora com a Dailton Silva. Ele que é um dos organizadores do evento aqui no estado. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao AmazonSat. Primeiramente, antes de falar desse festival, de falar das flores, Eu gostaria que você explicasse de onde vêm essas flores, como foi que surgiu a ideia de circular o Brasil com essa ideia. Bom, essa ideia, ela Holambra, né? Por ser um município de São Paulo, produtor de flores, né? No Brasil. E em parceria com o Viveiro, que é o Viveiro Dani Luiz, ele já faz essas feiras em algumas cidades brasileiras, já há 15 anos que vem fazendo esse trabalho. E, então, nós tivemos esse, vamos dizer assim, esse contato com essa empresa. Nós, que somos instituição beneficente, no caso, a União do Vegetal, fizemos parceria com esse viveiro que está trazendo para cá plantas e flores aqui para Boa Vista, né? Para ser exposto, como você falou, que já vem aí da região norte, já está sendo feito há alguns dias. Então, nós estamos trazendo mais de 250 mil, aliás, 250 espécimes de plantas e flores ornamentais, que serão apresentadas aqui nesse evento. Para quem gosta de flores, essa é uma ótima oportunidade. Com certeza, uma ótima oportunidade para quem já gosta de flores, para quem tem jardim, ou quem quer presentear alguém, ou quem quer também, já vende plantas e quer uma oportunidade de negócios, aqui também nós podemos ter também essa oportunidade de plantas, porque são plantas que, em diversidade, né? Que não tem aqui na nossa região, algumas já tem, mas tem outras que não tem, né? Então, também é uma ótima oportunidade. Essas flores, elas são vendidas, né? As plantas e flores são vendidas. Há preços bem acessíveis, aceitamos todos os cartões de crédito, né? Então, as pessoas que queiram fazer essa visita aqui, nos visitar, nós estamos aqui com esse produto. Mas tudo isso tem um detalhe, o dinheiro arrecadado é para ajudar as pessoas, né? Exatamente. Então, como nós somos instituição religiosa, né? Beneficiente, nós fazemos um trabalho social aqui em Boa Vista. Em alguns lugares do Brasil também, a União do Vegetal tem essa parte beneficente, né? E aí, essa parceria da empresa, parte dessa, vamos dizer assim, uma porcentagem da venda dessas flores, dessas plantas, serão canalizadas aí para a instituição. Ou seja, uma porcentagem será para um caráter beneficente. Olha só que bacana! Até que dia vai ficar aqui em Boa Vista essa exposição? Bom, inicia hoje, né? Está iniciando hoje e ela vai até o dia 28. Nossa atividade aqui inicia 9 da manhã e vai até 9 da noite. Todos os dias até o dia 28, tá? E aqui, por exemplo, nós estamos ainda no início da feira, vale bem ressaltar isso, né? Para a população Boa Vista e se ficar já sabendo, porque muitos estão chegando e estão vendo pouco material aqui, né? Em razão da carreta que está vindo de lá de Rondônia, né? Atravessando o rio até chegar aqui, então é uma logística muito grande. Então, chegou essas plantas, poucas plantas estão chegando, mas virão três carretas chegando agora. Sexta-feira e estão sábados, nós teremos aqui tudo florido e cheio de plantas. Um jardim real, com certeza. Olha só que legal! E assim, tem essa questão também da orientação, de como é que as pessoas devem manter essas flores? Bom, todos os cuidados, nós aqui, algumas pessoas aqui que vieram do viveiro, né? E alguns voluntários aqui da instituição, estaremos dando todas as informações. Nós temos plantas aqui que não pode ficar muito tempo no sol, outras preferem sombra, né? E outras são medianas. Outras não pode aguar todo dia, tem que ser uma vez, às vezes, por dia, né? Ou duas vezes. Outras, semanas, sem aguar também. Então, estão plantas aqui de toda a natureza e nós estamos aqui para orientar, né? Toda essa logística. Então, reforça aí o convite. Bom, antes de convidá-los também, é a oportunidade da gente agradecer, né? A Prefeitura de Boa Vista, juntamente com a FETEC, que são nossos apoiadores. E outros patrocinadores também, que estão... Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Então, já de antemão, agradecer a todos, né? E também, inclusive, a AmazonSat, por esse momento aqui que está tendo essa oportunidade de veicular. Bom, então, já aproveitando também, convido a toda a sociedade, a toda Boa Vista, a todo o Estado, que queiram estar aqui nesses dias com a gente. As flores estão chegando já no sábado. Venham para cá, será um momento muito bonito, um ambiente muito agradável, né? Aqui na Praça do Mirandinha, que é conhecida como Praça do Mirandinha, mas é Jorge Manuel da Silva, é a praça, né? E teremos aqui também barracas de alimentação, teremos artesanato, outros produtos serão vendidos aqui. Então, venham nos visitar e se agradar com as belíssimas flores que estarão aqui. Olha, e muito obrigada pela entrevista. Muito grato. Convite feito, eu volto com você. E agora nós vamos conferir os destaques do Porto da Amazônia para o fim de semana em toda a região norte. Oi. Oi, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já já. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti